Olá, queridos amigos da Rádio Rio de Janeiro. É com grande alegria que damos início a mais um programa Educar para Crescer. Desejamos a todos vocês, amigos ouvintes, amigos internautas, votos de muita paz. Que vocês estejam bem e repletos de amor no coração e de saúde. Hoje temos aqui conosco o nosso querido amigo Felipe Mascarenhas. Seja muito bem-vindo, Felipe. Oi, Sheila. Oi para todos os ouvintes e para todos que nos acompanham também pela internet, pelo YouTube. É uma grande alegria sempre estar aqui no programa Educar para Crescer, a Rádio Rio de Janeiro. E hoje com esse tema, esse assunto que vai ser tão bacana. Mas segurem o coração aí, porque hoje temos laços que nos conduzem a Deus. Hoje estaremos conversando sobre um capítulo do livro Boa Nova e também do livro do Felipe, que são as perguntas de Jesus. O tema de hoje, amigos, vai ser Para começar com esse tema, trazemos uma leitura para vocês. Jesus compreendeu o alcance da interpelação e sorriu. Simão, disse ele, conheces a alegria de servir a um amigo? Pedro não respondeu, pelo que o mestre continuou. As bodas de Canã foram um serviço de nossa união na terra. O vinho ali foi o bem da alegria que desejo selar a existência do reino de Deus nos corações. Estou com os meus amigos e amo-os a todos. Afetos da alma, simão, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Saibamos santificar a nossa afeição, proporcionando aos nossos amigos o máximo da alegria. Francisco Cândido Xavier, no livro Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos. Felipe, conheceis a alegria de servir a um amigo? Nossa Senhora! Ah, Sheila, esse tema é muito especial, falar de amizade, falar dessa alegria que brota de nós no serviço ao próximo, no serviço uns aos outros, aos corações amigos. Realmente, quando nós puxamos a memória e vamos lembrando dos momentos desafiadores da nossa vida, dos momentos em que nós atravessamos situações das mais difíceis e como também das mais alegres, sempre há a figura, a presença dos amigos, das pessoas que nos sustentam muitas vezes e nos amparam o coração. E sempre há também, se nós somos sustentados e recebemos o apoio dessas pessoas, convite para que nós também nos façamos assim, para que nós aprendamos que além de ser o colo, muitas vezes, ser o ombro, ser um amparo, se nós recebemos isso, também nós sermos, também nós aprendermos a alegria, o sentimento que vai brotando a partir dessa ação. E nessa pergunta, nesse trecho que tu trouxe, né, Sheila, o capítulo 12 do Boa Nova, Amor e Renúncia, é muito interessante como o título já traz o tema central do capítulo, né? O que o Jesus está procurando focar aqui. Então ele vai, ao longo do capítulo, dizer que a renúncia é a base do amor, é o suporte. E ele vai justamente nesse ponto, eu acho muito bacana, muito bonita a forma como Humberto de Campos tem essa beleza nas suas palavras para nos desenhar o cenário. Ele vai falando do manto da noite que descia de leve sobre Cafarnaum e envolvendo a cidade, né? E ele vai descrevendo e ele fala que Jesus havia terminado há pouco uma das suas grandes pregações no lago, à beira do lago, para multidões. E quando eles se recolhem à casinha de Simão Pedro, Pedro estava incomodado com o acontecimento das bodas de Caná, como no trecho que tu trouxe aí. Ele, Pedro, ficou incomodado porque ele ficou pensando que aquilo, como é que, como que era aquilo, né? Como é que, como entender aquele momento em que Jesus transforma água em vinho, e ele pensa assim, pô, mas aquilo não era estímulo, a beberragem e tal. Ele fica incomodado com a situação em si. E aí Jesus convida ele a olhar para a essência da situação e vai começar, nós vamos acompanhar um diálogo sobre justamente a importância da amizade. da, além disso, de como nós nos portamos, de como nós sentimos essa relação. E olhando para esse sentimento, empreender uma jornada de, Jesus vai falar, o Garticampus vai usar a expressão, saibamos santificar a nossa afeição. Ele vai dizer, os afetos da alma são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Saibamos santificar a nossa afeição. É muito o trabalho da educação dos sentimentos. A gente, eu gosto, fico pensando sempre, Sheila, o quanto, quando nós falamos desses afetos que são laços, que nos conduzem a Deus, o quanto, se o nosso sentimento não é trabalhado, se nós não educamos esse sentimento, se nós não conduzimos essa afetividade para o campo da amorosidade, para o campo da vivência do Evangelho, dos valores do Evangelho, esses laços, eles, na verdade, se transformam em algemas, em correntes, em grilhões, que tanto nos aprisionam, quanto podem aprisionar o próximo, impedindo o nosso processo de evolução. Se é que, acho que a gente não pode falar em impedir o processo de evolução, porque é impossível impedir a evolução. A evolução se dá sempre, o progresso se dá sempre, mas nós podemos nos complicar muito, gerar sofrimento e dor. Então, o que Jesus vai dizer para Pedro? Pedro, você precisa aprender a alegria que frui de cada um de nós no gesto em si de servir, no gesto em si de proporcionar felicidade, alegria, alívio, consolo. E, Felipe, ele traz justamente o exemplo de um casamento, onde você tem duas almas afins e você tem a família e tem todos os amigos em volta. Por que ele diz que as bodas de Canã são um símbolo da nossa união na Terra? O que Jesus quis dizer com isso? É muito simbólico como Jesus começa a sua jornada pública numa festa de casamento. de casamento. A gente vai saber, né, Sheila, quem vai fazendo o estudo minucioso do Evangelho, que sempre vai ter uma camada mais profunda. Então, a gente lança um olhar possível e a gente sabe que vai tendo outros mais profundos. mas se nós pensarmos esse próprio gesto do Cristo de iniciar por um casamento tem a questão da família, mas tem também a questão de que naquele instante, com o início da vida, da vivência pública do Cristo, é como que um casamento, uma união que se dava ali entre as criaturas humanas e a sua elevação espiritual. Se a gente for falar assim, a união de Deus com as criaturas. Se é que a gente pode falar que nós não estamos unidos, será que nós poderíamos falar isso, que nós não estamos unidos a Deus? nós podemos não nos sentir unidos no sentido de estarmos ausentes das vivências das leis divinas. E aí a nossa consciência vai nos deixar numa certa desarmonia, não nos sentindo próximos do Criador. Então, é nessa metáfora de ascensão, de evolução espiritual. mas é também um convite a pensar que esse processo precisa se fazer com alegria, precisa se fazer com esperança, com celebração, precisa se fazer com servir. É importante a gente lembrar que naquele momento ali Jesus se dispõe a servir. E ele vai falar ao longo do Evangelho, aquele que quiser ser o maior no reino dos céus seja o servo de todos. Então, a gente vai aprendendo e ele vai aí desenvolver na conversa com Pedro essa ideia. Pedro, o amor sincero nunca espera recompensas. então é importante e ele vai dizer que o sentimento que frui de nós no gesto em si a compreensão profunda para nós de que esse é o objetivo da vida, de que o tema central da nossa vida precisa ser a edificação do reino de Deus em nossos corações ou do reino do céu em nossos corações deve ser o tema central da nossa vida. E tudo mais se desdobra a partir desse imperativo, desse tema central. E é muito interessante porque continuando sobre o casamento a mãe vira para o filho e diz filho, acabou o vinho. Então, ele também cede um pedido da mãe todos ali festejando aquela união porque casamento o que é união? Então, o símbolo da união também que ele fala união de almas e ele serve aos amigos transformando a água em vinho e aí Jesus nos servindo e a alegria de servir porque quando a gente serve a gente se doa ao outro e a gente doa aquilo que a gente tem de melhor a gente mudou uma coisa ruim para um amigo então, imagina Jesus estava nos ensinando se é Jesus dando aquilo que ele tem de melhor transformando a água em vinho o que nós vamos fazer com os nossos amigos se não seguir o Cristo e procurarmos dar amor paciência compreensão perdão isso tudo faz com que a gente se una a Deus e que a gente se una ao Pai e a Jesus e aí Sheila você toca num ponto que é nesses aspectos também que são simbólicos dessa passagem a própria situação dessa transformação de água em vinho é preciso lembrar o vinho no contexto daquela sociedade daquela cultura é naquele para aquela cultura naquele momento ele é um alimento primordial ele é ele é parte daquela cultura ele representa uma série de situações ele representa situações de confraternização de alegria mas é também um alimento e aí a gente não pode não conectar Sheila essa reflexão com por exemplo a metáfora que os espíritos fazem no livro dos espíritos sobre a evolução do espírito a depuração do espírito a partir justamente dessa imagem do vinho do suco de uva da transformação da uva passagem pelo alambique e tudo mais e eles vão dizer que esse é um símbolo do processo de evolução do espírito de transformação quando Jesus quando a a mensagem do Cristo toca em nós vai acontecer uma transformação vai haver aí um processo de purificação tem esse aspecto também que é interessante pensar né é é um processo de purificação é um convite sempre a auto reforma a olhar para dentro a melhora íntima porque quando eu melhoro a mim mesma eu ofereço que eu tenho de melhor também ao meu próximo né é claro claro e é a partir dessa compreensão de que não podemos esperar não podemos fazer esse gesto esperando uma retribuição verdade de forma que o nosso gesto o nosso movimento em si ele não seja um movimento já esperando o que virá se vai ser uma é um reconhecimento é claro que esses são sentimentos bem humanos a gente esperar reconhecimento nós esperarmos algum tipo de retribuição mas o que Jesus está dizendo ele sempre propõe um passo além né nós entendermos que e aí se nós formos pensar em tempos que nós vivemos em que é muito comum nós fazermos um gesto de caridade já com o celular pronto para selfie para que isso seja mostrado a todos os ventos é importante que e aqui não vai uma uma crítica ao próximo mas vai um convite a nossa reflexão para que nós pensemos qual é o meu a minha motivação nesse gesto no gesto de levar a doação de levar algo a alguém e no gesto de querer mostrar isso quais são o que me move né o que está me movendo nesse gesto será que eu estou fazendo algo para alguém esperando a retribuição esse diálogo vai acontecer também de Pedro com Jesus ele vai Pedro vai dizer mas mestre quantos amigos são ingratos quando a pessoa é ingrata conosco aí ele vai dizer Pedro o amor sincero nunca espera recompensas e quando a gente vai olhar no livro dos espíritos e perceber que o traço característico da imperfeição é o interesse pessoal se nós estamos fazendo algo com um interesse seja de ter uma imagem pública que diga nossa olha como o Felipe é caridoso olha que pessoa maravilhosa que faz caridade que vai lá e que faz isso e aquilo esse é o móvel da minha ação perguntemos ou e aí Jesus vai convidar a compreendermos que isso pode ser tirado da gente a qualquer momento essa imagem ela pode ser ela pode sumir porque assim pode acabar a rede social e se acabasse as redes sociais o que é que me motivaria a fazer um gesto isso é uma reflexão nossa para nós fazermos cada um de nós ou o sentimento que eu experimento o senso de que aliviar a dor do outro é também aliviar a minha mas que isso é é a tarefa da nossa vida enfim são são processos né mas ainda vai ter um ponto que sobre essa questão que tu traz Sheila de Maria e aí esse vai ser essa vai ser a segunda parte do capítulo amor e renúncia que primeiro Jesus conversa com Pedro sobre os afetos da alma os laços as amizades e ele fala tudo isso quanto isso é importante ele ressalta tudo isso e aí da metade do capítulo em diante ele vai falar dos laços de família e vai falar do que deve ser o tema central da nossa vida é e antes de falar de família tem um trecho também que traz em João capítulo 2 versículo 10 que diz assim todos servem primeiro o melhor vinho e depois que os convidados já beberam bastante o vinho inferior é servido mas você guardou o melhor até agora como Jesus transforma a água em vinho o vinho bom é servido até o final da festa então Jesus sempre serve sempre nos dá aquilo que ele tem de melhor então eu achei muito interessante também esse final da passagem porque o que será que a gente né a gente serve no início aquilo que é bom e depois a gente vai saindo pela tangente vai deixando os nossos afazeres a gente começa a doar aquilo que é inferior depois que a gente cansa já não estou com paciência com aquele amigo que está sempre me pedindo ajuda como é que está a nossa boa vontade ela realmente é real a vontade de ajudar um irmão que precisa nossa que legal Sheila lembra até se nós formos pensar para além da amizade também o relacionamento afetivo por exemplo de um casal aquele primeiro momento do encantamento do apaixonamento até que aparecem os problemas será que diante dos problemas do dia a dia das adversidades do dia a dia a gente continua com boa vontade de servir são reflexões não é? é isso claro são são muitas são muitas questões é claro que nós não estamos aqui falando de por exemplo um relacionamento abusivo em que uma pessoa vai sofrer violência e tal estamos aqui falando de um contexto mais mais simples ou mais genérico assim mas entendendo que relacionamento seja ele família amizade afetivo a família o afetivo é essa uma construção diária não é? isso isso é essa construção diária e aí vai entrar um ponto fundamental que Jesus vai vai falar e por isso o título do capítulo amor e renúncia a renúncia como sendo o ponto de apoio do amor quando nós só queremos o que nos interessa só o que me faz bem só só o que é do meu interesse o que é isso? quando eu não quero renunciar em prol também do próximo quando eu não quero renunciar a bem do outro quando eu não quero renunciar ou mesmo a coisas que eu gosto para a minha própria evolução o que é isso? não será também egoísmo pensar só em nós? então por isso eu considero esse capítulo muito especial do Boa Nova amor e renúncia e sobre renúncia a gente vai ter um livro inteiro um romance inteiro maravilhoso sobre uma alma que representa que é o amor representado e que renuncia a tantas coisas para vir à terra né? é uma aula de renúncia realmente muito bem lembrada é uma aula de renúncia e de amor ao próximo porque ela não só ama o amor da vida dela ela ama os pais ela ama a sociedade a renúncia dela como um todo de Alcione e sabe nos momentos oportunos vivenciar aquele amor e aquela renúncia e também sabe ser firme nos momentos necessários isso sabe agir sempre de acordo sempre em sintonia com o evangelho com os valores do Cristo porque o amor é responsável o amor exige responsabilidade não apegos não que nem você fala senão viram agrilhões isso então é uma diferença entre amar pelo bem e do próximo e você atender a caprichos são coisas diferentes perfeito 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 e aí a gente alimenta a vaidade e o egoísmo e a gente tem que servir a Deus ao Senhor e não ao servo perfeito até porque né Sheila nós aqui na terra estamos num estágio evolutivo em que as nossas limitações as nossas sombras né os nossos desafios eles são inúmeros então se eu baseio a minha forma de agir de acordo com a vontade do outro das criaturas falíveis aí nós estamos muito equivocados é um passo para nós entrarmos nesses grilhões nas correntes se eu vou olhar o exemplo ou vou atender a caprichos mesmo de determinadas pessoas ainda que seja um afeto muito querido nosso eu vou atender a esse capricho eu muitas vezes é mais o apego do que necessariamente a compreensão do que realmente nós estamos fazendo aqui na terra e do que nos cabe fazer é por isso que o amor dos pais o amor de um pai o amor de uma mãe é incondicional porque quando os pais ensinam os filhos eles ensinam porque eles desejam o melhor para os filhos a gente não passa a mão na cabeça do filho quando o filho está errado né então com amor com gentileza a gente educa e isso não é aceitar caprichos então é uma diferença muito grande entre amar e alimentar né vaidades caprichos e nisso a gente quando a gente serve ao outro a gente tem a alegria de servir a gente serve com amor dentro da responsabilidade cristã dentro do que nos ensina o evangelho né e a gente tem Jesus como como bússola como parâmetro nós trouxemos uma pergunta aqui do livro as perguntas de Jesus do Felipe que nos diz assim na gradação dos sentimentos humanos a amizade sincera é o bem o oásis de repouso para o caminho de vida na sua jornada de aperfeiçoamento nos trâmites da terra a amizade leal é a mais formosa modalidade do amor fraterno que santifica os impulsos do coração nas lutas mais dolorosas e inquietantes da existência nossa Felipe nos trâmites da terra a amizade leal é a mais formosa modalidade do amor fraterno o que é uma amizade leal nossa senhora que pergunta de lealdade de fidelidade é muito interessante porque o Emmanuel aí ele vai fazer questão de destacar esses esses pontos né a amizade sincera amizade leal então assim não é qualquer não é qualquer amizade não é qualquer relação que tem essa 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 escola de evolução é a amizade sincera amizade leal ser um amigo leal a própria vivência do evangelho acho que é a maior fidelidade que nós podemos ter na vida aliás o o essa segunda parte do Boa Nova ela vai ser muito Jesus falando pra Pedro que é preciso ser leal principalmente ao imperativo maior das nossas vidas que é a construção do reino do céu no coração em nossos corações e esse vai dizer Jesus precisa ser o tema central da nossa vida e tudo precisa estar sob a influência sob essa bússola porque assim no processo de construção do reino do céu em nosso coração tudo mais se desdobra a partir dessa dessa busca então como nós falávamos antes se esse é o nosso imperativo um capricho que nós percebamos que seja um capricho um desejo que é meramente um capricho ele nós já vamos ter uma outra compreensão disso então quando Jesus ele atende a Maria ele não está atendendo a um mero capricho na transformação da água em vinho inclusive eu gosto sempre de lembrar da experiência de Francisco de Assis porque se Francisco de Assis não tivesse muito centrado no seu interior a necessidade de construir o reino do céu no coração e de vivenciar o evangelho ele talvez tivesse atendido a um desejo caprichoso a um desejo que talvez seja um sonho de muitos pais que seria no caso de Francisco de Assis o pai queria que o filho fosse continuar o seu trabalho que ele fosse um rico comerciante de tecidos e Francisco e Francisco de Assis compreende diz pai eu te amo mas eu não mas esse não é o tema central da minha vida será outro e ele e ainda o pai diz assim mas as roupas que tu estás vestindo são fui eu que dei então ele se desveste entrega as roupas agradece não critica não condena não briga mas entrega despe-se como alguém que se despe do homem velho entrega mas que tem plena certeza de que o reino de Deus no coração ou o reino do céu no coração é o imperativo maior da vida o mesmo acontece com Paulo quando vai falar com o pai e o pai também ou Jesus ou eu ele não aceitava e Paulo teve que fazer uma escolha é verdade Sheila é verdade e ele faz a escolha aliás todos da família né afastam ele fica sem nenhum vínculo fica sem apoio sem vínculo aí esse é o ponto Sheila ele não fica necessariamente sem apoio ele fica ele tem uma desilusão muito grande imagina o o dilaceramento daquele coração o quanto os laços de família eram importantes para aquelas pessoas e para ele tradicional e ele se vê numa situação em que ele precisa firmar a sua fé firmar porque ele sabia que o que estava fazendo era compreende as limitações do pai mas prossegue e aí ele prossegue e vai para uma gruta já que tu trouxe esse assunto Sheila agora nós vamos 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 nessa vamos nessa viagem ele ele vai extremamente desalentado entristecido para a natureza ele não tem para onde ir então ele se recolhe a uma gruta na natureza mas ele não estava desamparado um coração amigo um coração amigo um coração amado foram acolher ele Estevam e Abigail eu falei sem apoio da matéria no mundo espiritual a gente nunca fica sem apoio nossa exato e e é interessante como o Paulo ainda tem uma atitude de humildade porque o pai manda uma bolsa de dinheiro e ele sente o orgulho ferido e ao mesmo tempo pensa que era importante que ele recebesse aquilo então manda agradecer pega como o Paulo usa da inteligência também né pega diferente né da experiência que o próprio Francisco de Assis faz são momentos distintos são lições distintas importantes mas cada um também no seu momento perguntando a si mesmo vai receber a resposta do que lhe cabe fazer naquele instante então ali Saulo ainda era Saulo ainda não tinha trocado o nome de Paulo é verdade mas ele vai ouvir a missão do ama trabalha espera e perdoa que são também que é também uma lição para todas as nossas relações não é para todas as nossas relações seja na família seja amizade seja conjugal enfim a lição do 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 amor do trabalho do perdão da esperança e é essa lição da renúncia também então ali Francisco de Assis renunciou às próprias vestes renunciou uma condição uma condição a um status em prol da vivência do evangelho profunda e nós temos hoje aí quantos séculos depois essa luz o sol de Assis que ainda nos inspira estou até aqui aqui do meu ladinho que eu ganhei de presente há alguns anos aí no Rio dos amigos dos amigos queridos do Luiz Guilherme do Rafael eu tenho também se eu soubesse para você mostrar o seu eu tinha pego o meu aqui olha aí é interessante é lendo demais né os pequenos gestos dos amigos para quem não está vendo quem está na rádio está ouvindo o Felipe mostrou o tal que é um cordão que representa ali Francisco foi trazido de Assis isso exato agora até me lembrei que nós gravamos nos estúdios da rádio Rio de Janeiro e acho que em 2019 2018 programa de fim de ano sobre Francisco de Assis e me lembrei do livro Sheila que tu estava lá que tem o tal de Francisco de Assis é lembrei bacana e realmente essa renúncia no nosso dia a dia seria uma renúncia de que né não é uma renúncia da vida não é uma renúncia das nossas opiniões não é uma renúncia dos nossos valores mas é uma renúncia do ego da vaidade do personalismo é sentir o evangelho e a primeira coisa que Jesus fala que está nas bem-aventuranças é sobre a humildade né a pureza do coração então quando a gente renuncia é renunciar tudo aquilo que não está de acordo com o evangelho que não está de acordo com os ensinamentos do pai então a gente renuncia a esse homem velho a gente renuncia a esses nossos vícios de comportamento de sentimento para que possamos realmente servir ao nosso próximo como Jesus nos serviu e a alegria é tão grande né Felipe e esse serviço ele pode se dar dentro da família que você vai falar sobre a família falando de Maria olha como Maria serviu depois que Jesus se foi que ele voltou para a parte espiritual quanto que Maria trabalhou e João quanto que João serviu todos esses trabalhos as dores do Cristo quanto que eles serviram ao pai e a Jesus no trabalho de divulgação do evangelho e tu é muito legal Sheila tu citou aí a Maria e João e o essa segunda parte do Boa Nova Jesus vai falar para Simão Pedro o quanto esses laços de afeto e o imperativo da construção do reino do céu no coração precisa estar acima com quanto Jesus vai dizer para ele não Pedro eu não condeno os laços de família mas é preciso ter como noção de que acima deles está o laço da paternidade divina ou seja ele está convidando estende a tua noção de círculo familiar não só esse estreito fechado e aí tu citou Sheila Maria e João Jesus na cruz vai dizer para ele ó mãe eis aí teu filho filho eis aí a tua mãe ele amplia a noção de laço nos falando de uma família que vai se estendendo para muito além das paredes de um lar ou de um núcleo consanguíneo que vai se ampliando que vai e aí se nós formos ver o capítulo do Boa Nova de Maria é impossível ler sem chorar sem se emocionar profundamente porque realmente o trabalho que ela vai desenvolver a amorosidade e o final do capítulo é algo assim maravilhoso agora essa vai ser uma lição muito intensa que Jesus vai trazer o quanto esses laços precisam se estender a nossa grande lição da família universal e para o espírita que tem a compreensão da reencarnação que vai entendendo que os nossos vínculos estão em vários em vários locais quando nós vamos estudar as obras de Ivone Pereira por exemplo ou de André Luiz do espírito André Luiz que nós vamos ver esses laços que nos unem através de várias reencarnações aí nós encontramos uma pessoa que hoje está numa outra família eu estou aqui em Porto Alegre está aí no Rio de Janeiro nós nos reencontramos somos amigos há tanto tempo e tantos outros que se vinculam mas nós já nos reencontramos em outras reencarnações com certeza talvez esteja tenhamos vivido nos mesmos núcleos familiares consanguíneos mas vamos entendendo que a nossa família ela se estende e isso vai nos dando também vai nos convidando a um exercício de sensibilidade maior de ampliação desses laços mas eu queria trazer aqui cheio um trechinho desse ponto que tu falou sobre a renúncia e Jesus vai dizer assim para Pedro ah Simão quão poucos sabem partir por algum tempo e aí ele vai falar de várias renúncias aqui partir do lar tranquilo ou dos braços adorados de uma afeição por amor desse reino que é o tabernáculo da vida eterna quão poucos saberão suportar a calúnia o apodo a indiferença por desejarem permanecer dentro de suas criações individuais cerrando ouvidos a advertência do céu para que se afastem tranquilamente como são raros os que sabem ceder e partir em silêncio ele vai falar muito da renúncia do quanto nós temos dificuldade às vezes até de renunciar por exemplo ele diz assim todos os homens sabem conservar são raros os que sabem privar-se são raros os que sabem privar-se na construção do reino de Deus chega um instante de separação que é necessário se saiba suportar com sincero desprendimento e aí ele vai dizer o que tu estava falando antes e essa separação não é apenas a que se verifica pela morte do corpo muitas vezes proveitosa e providencial mas mas também a das posições estimáveis no mundo olha o que nós falamos antes lá será que nós aprendemos a renunciar o gesto que pode muitas vezes ser vaidoso de postar alguma ação bondosa que eu fiz muitas vezes até expondo as pessoas que estão recebendo o auxílio será que eu já sei renunciar a isso mas também a das posições estimáveis no mundo a da família terrestre a do viver nas paisagens queridas ou então a de uma alma bem amada que preferiu ficar à distância entre as flores venenosas de um dia são muitas as renúncias a renúncia ela se expressa por diferentes formas diferentes nomes roupagens distintas e o que Jesus vai dizer Pedro poucos sabem conservar poucos sabem renunciar nós sabemos conservar mas renunciar é nossa e falando da alegria fala um pouco pra gente do sentimento da alegria essa deve ser a grande o grande móvel do cristão do espírita essa alegria vai ter um outro capítulo do Boa Nova capítulo Bom Ânimo né lembra desse né em que Jesus vai dizer pra pra Bartolomeu e porque o capítulo começa com Humberto de Campos dizendo que Bartolomeu era um dos discípulos mais dedicados mais né dedicados em seguir Jesus em atender aos apelos em vivenciar e no entanto ele era triste e aí Jesus mais uma vez ao longo do capítulo vai convidando Bartolomeu a refletir no que o movia na vida qual era o seu tema central da vida voltamos a essa questão do tema central porque daí nós vamos entender nossa eu estou na vida com a finalidade de construir esse reino do céu no meu coração a gente fala assim construir o reino do céu no coração que é educar os sentimentos vivenciar os valores os valores morais do evangelho passar pela terra vivenciando isso esforçando-se para vivenciar isso e e aí Bartolomeu vai fazer todo um processo de compreender o que o movia entender que muitas coisas que o moviam eram interesses pessoais que ele tinha como móvel esperar uma retribuição ou um reconhecimento e o que Jesus vai ensinar tanto lá no capítulo Bom Ânimo quanto aqui para Pedro é Pedro não espere recompensas o amor fruir o amor amar em si é algo que não pode ser tirado de nós as coisas os objetos as situações lugares certas paisagens isso nós podemos a vida transita sempre nós vivemos nessa impermanência então hoje eu moro em tal lugar amanhã talvez eu precise ir para outro hoje eu convivo com tal pessoa amanhã talvez não vá conviver mais por várias situações agora e se o meu móvel é obter alegria de fora do que vem de fora aí nós podemos de uma hora para outra perder isso agora quando eu entendo que amar em si já se constitui na maior alegria que possamos vivenciar um gesto bom o gesto de amorosidade de tolerância que transforma situações circunstâncias isso não pode nos ser tirado quando nós construímos isso em nós isso não não sai mais de nós é uma edificação imperecível e nós temos tido vários exemplos dessa alegria em servir dessa alegria cristã até mesmo agora no período de pandemia em que tantas e tantas pessoas se doam para ajudar numa cesta básica quantas pessoas levando alimentos os próprios médicos na alegria de servir servir com trabalho servir com ajuda né servir com estendendo a mão oportunidade de servir a gente tem todo dia né Felipe e nós estamos no finalzinho do programa eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes nossos queridos amigos internautas sobre esse serviço com Jesus como servir como sentir essa alegria de servir um amigo experimente desse a oportunidade de servir alguém de fazer um gesto bom de ouvir alguém com amorosidade e atenção de endereçar uma prece a alguém de oferecer algo mas também oferecer oferecer-se oferecer algo de si mesmo como tu disseste Sheila há um momento em que tantas tantas ações estão se fazendo de doar alimento de fazer uma refeição de doar aqui no sul agora um período de muito frio então de arrecadar agasalho roupas mas isso tudo também que carregue nessa ação que nós falei aqui falamos de coisas materiais também que essa ação material carregue amorosidade carregue vibrações em prol do próximo uma prece também que nós enderecemos ao próximo então são muitos gestos e experimentemos o que o que vibra em nós quando fazemos isso sintamos essa alegria e sigamos com esperança com dedicação de que tempos melhores virão mas que estes tempos também são os os tempos oportunos para a nossa vivência para o nosso trabalho para o nosso para o nosso ama trabalha espera e perdoa sempre é tempo disso quem serve ao próximo não tem tempo de sentir solidão não é Felipe a gente a gente ama a quem precisa e a gente vê quantas pessoas necessitadas de ajuda nossa estamos vivendo realmente períodos muito difíceis e a gente deixa aqui o nosso abraço a todos os nossos amigos ouvintes a gente sabe que tem muito sofrimento e saber que isso tudo vai passar a gente se solidariza com todas as famílias que estão em luto com todas as pessoas que perderam seus entes queridos que a gente sabe que são muitos e o tempo é esse o tempo é de renúncia também de aceitação de ter fé em Deus de que Jesus está no leme claro tudo vai vai dar certo que os nossos entes queridos estão amparados pela espiritualidade claro Sheila com certeza saibamos atravessar esse período com esperança com esperança e fé nós somos espíritos somos espíritos imortais nossa vida prossegue a nossa daqueles que amamos de todos prossegue sempre assumamos as nossas responsabilidades prossegamos agindo da melhor forma possível conectados buscando nos esforçar pra viver o perdão o amor a tolerância a compaixão com a esperança e com essa certeza nós somos espíritos se nos separamos agora nos reencontraremos logo mais Felipe muito obrigada por essas reflexões é sempre muito bom ter você aqui no nosso programa você já faz parte da equipe do Educar para Crescer coisa boa eu que agradeço Sheila sempre muito bom um abraço muito carinhoso pra você viu um abraço e amigos ouvintes fiquem com Deus tenha uma boa semana e até semana que vem tchau tchau